Não falei, gente? Finalmente a parte 2 tá no ar. Dá uma olhada. Vamos com a minha astúcia. Siga-me os bons. Pois é. Los Colorado. Divulgadas as novas informações da animação do Chapolin. É, a Chapolin vai ganhar uma animação. A Telefilmes divulgou nesta quinta... Eita, mas tá tudo divulgando na quinta-feira, dia 16. Que é isso? A primeira imagem oficial de Los Colorado. Nova série animada do Chapolin Colorado, que foi um dos personagens criados... Ah, todo mundo sabe quem foi que criou. Vamos cortar isso aqui. Como podemos ver no post... Será que o post tá dando pro povo ver? A série conta a participação... Do YouTube de animação mexicano Ruconver, Cartoon. E das produtoras THR3, Media Corporates e Telefilmes. Além da supervisão do grupo X-Spirito. A direção está nas mãos da dupla Gabriel e Rodolfo Riva Palácio. Composta por 10 episódios. Olha. O presidente da Telefilmes, Tomar Dacir, comentou que já estão prontos... E começaram a produção com a pretensão de estreia ainda em 2024. Além disso, ele questionou quem poderia não estar interessado nessa animação. Ai, muita gente, né? Esse negócio de... Ai, todo mundo tá... Nem todo mundo tá interessado, amor. Tem gente que tá um foda-se. Tem gente que nem sabe que isso existe. Enfim. Tem gente que tá tomando susto de descobrir aí agora no GA... Que vai ter uma animação de Chapolin. Quem não se interessaria por uma animação sobre Chapolin em seu universo? É. A série acompanhará as aventuras de Chapolin em Colorado e sua excêntrica fam... Ai, vai botar a família dele. Interessante. Por isso que se chama Los Colorados, né? Também iremos conhecer personagens como a Tripa Seca, o Dr. Selebrook e a Alma Negra. Vilões completamente loucos que colocarão nosso herói à prova. Los Colorados ainda não tem previsão de estreia. Tem que trazer pro Brasil, né? Los Colorados. Ou seja, a família do Chapolin. Será que é uma família normal, atentado? Provavelmente não. A questão é de vocês, gente. Vocês pretendem assistir Los Colorados? Já estão ansiosos? Enfim. É melhor uma série animada do que um remake, né, gente? Com pessoas reais. Que é aí que a galera ia cair matando. Aí que ia ter muita gente conhecendo esse filme. Porque é assim, né? Quando é série animada, ninguém tá nem aí. Mas quando resolve fazer reboot ou remake, atentado... Aí a galera cheia, né? Claro, vamos botar outras pessoas pra interpretar os personagens. Aí o povo começa aquela pataquada. Ah, vai estragar o original. Eu falei o quê? Recentemente, né? No vídeo de Vale Tudo. Não existe estragar o original. O original tá lá. O original sempre estará lá. No máximo, o remake pode ser... Ou o projeto novo de reboot pode ser mal sucedido. Agora estragar o original aí realmente é papo de fama louco. Porque não vai estragar não. O original tá lá. Eu pensei que essa série nem existia mais. Pensei que já tinha acabado. A Casa da Raven. A série ganhará um spin-off. Focado em prima da... Ele vai focar em... Pão da família da Raven. Jesus, quer apostar quanto que essa prima vai ter também visões? Eita. O que foi, fã? Atentado, eu tive uma visão agora. Temer brosa. O que foi? Muita gente que tá me assistindo nesse exato momento não é inscrito no canal. Meu Deus, que coisa horrível. Pois é. Atentado, oi. Tu acha que pra gente resolver isso a gente tem que fazer o quê? Deixa eu pensar aqui. Coisas que o atentado pensa. Eu acho que... Eu vou dar essa resposta pro fã. Eu acho que a gente tem que falar pras pessoas se inscreverem no canal e ativar o sininho. É isso mesmo. Ah, atentado, como tu é gênio. Bate aqui. Eita, atentado. Bate certo. Ah, aqui, né? É. Bate aqui. Valeu. Bate aqui, ó. E o fã gosta de bater as coisas. Pois é. Nós dois gostamos de bater as coisas. Sim. Gente, se inscrevam no canal e ativam o sininho, tá? Que eu tive essa visão. Ativou outra visão aqui. O que foi, fã, dessa vez? As pessoas estão se inscrevendo, atentado. Que bom. Então ativam o sininho. Bate aqui de novo. Fã, para. Queda com esse negócio de bater, viu? Bate, atentado. Eu sei que tu gosta. Só vou bater uma última vez. Fã, ui. Tá me constrangendo. Não quero que ninguém saiba que... Shhh. Bate aqui, atentado. Mas bate aqui mais pra baixo. Ô, ô. Ô, lá ele. Calma aí, vá. Valeu, valeu. A sexta temporada de A Caça da Rave, finalizada em setembro de 2023, foi a última da série e não teremos uma sétima. No entanto, o Rave Simone assinou um novo acordo pro anual com a Disney Brands and Televisions para produzir, dirigir, desenvolver... Nossa, tanta coisa, fã. Novos programas, tanto pra TV linear quanto pro streaming via Dayline. A primeira destas novas produções será Alice in Palace, spin-off focada em Alice, que apareceu anteriormente em A Caça da Raven. Você percebe que ela quer continuar com a Raven, né? Tá igual a Cristina Rocha com o caso de família. A menina é interpretada por Mikaia e Michelle em Rainhas e retornará como protagonista. Alice é prima de Raven e, como seu próprio programa, estará retornando para a Inglaterra de volta ao seu país. Ela conhecerá a duquesa Cremantini e as duas garotas perceberão que são idênticas. Virou Operação Cupido. Com isso... Na verdade, virou cúmplice de um resgate, fã. Tentado. Desculpa, vou ficar quietinho. Com isso, as jovens irão trocar de lugar. Não falei que é cúmplice? Com uma descobrindo cometer a vida normal da outra. Sendo membro da realeza. Interessante. Enfim, tá aí. Quero saber de vocês, gente. O que vocês acham desse spin-off? Mas, no caso, vai ter as visões? É porque eu pulei, né? Porque eu já tô de saco cheio aqui. Ah, tá. Eu vou ler essa merda aqui, vai. Ah, eu ia pular, gente. Porque eu já tô aqui com sono de saco cheio. Mas, enfim, a matéria é grande. Eu fico com preguiça. A Elon Davis, presidente da Disney Brands and Television, se mostra feliz com este novo acordo feito com a Raver e espera grandes realizações diante dessa colaboração. A Raver é uma verdadeira pioneira que constantemente ultrapassa os limites criativos na atuação, produção e direção. Por seis temporadas incríveis, a casa da Raver tem sido uma série fundamental para o Disney Channel, trazendo alegria, risos e abordando questões da vida real de forma compreensiva e significativa para crianças e familiares. Pois é, é importante as crianças terem contato com esse material lúdico durante a infância, ajuda muito na criatividade e na vida adulta depois. Estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento próximo com o Raver por muitos anos, começando com o novo spin-off, Alice in the Pariser. Raver, por sua vez, comenta que está na Disney desde os 15 anos e está esperançosa para um novo futuro. O Disney Channel tem sido a tela para as minhas expressões criativas desde os meus 15. Depois de anos contando histórias cheias de emoção, risos e uniões, estou animada para embarcar num próximo capítulo desta jornada criativa ao lado da minha família Disney. Alice in the Pariser ainda terá o seu piloto filmado para uma possível aprovação da Disney. Com isso, não há previsão de estreia. Tudo depende do piloto. A casa da Raver é transmitida no Disney Channel diariamente e está disponível no Disney Plus completa. Enfim, gente, né? Realmente, a casa da Raver foi um projeto que durou muito tempo e é um projeto muito bem sucedido e agora a gente vai conhecer Alice in the Pariser. Eu acho que não tem nada a ver com visões, né, gente? Porque se tivesse, realmente teria focado nisso aqui. Eu acho que é uma outra proposta, esse negócio de troca de gêmeas. Acho que pode ser interessante... Gêmeas não, no caso aqui são sósias. Mas pode ser gêmeas também, já parou para pensar? A gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento do roteiro. Sei lá, vai que, né? Vai acontecer alguma coisa no ano passado. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso, gente? Vocês vão assistir Alice in the Pariser? Comente aqui. Round 6, o autor indica uma previsão para a estreia da segunda temporada. Em uma conversa com o Brunswick Side, o autor sul-coreano Lee Jung-jin conversou um pouco sobre a estreia da segunda temporada de Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Se mexeu, atentado. Lee estava no evento Disney Unfronte, divulgando a série Star Wars The Acolleck. Ele está no elenco também. Segundo o autor, os novos episódios chegarão no mês de dezembro no catálogo da Netflix. Lembrando, tá, gente, que é apenas uma previsão. Pode mudar. A plataforma não comentou sobre a fala. Ou seja, eles não confirmaram. É o que ele acha que vai acontecer conforme as informações que ele tem. No entanto, já havia confirmado a chegada do novo ano da série para o segundo semestre de 2024. Ah, ou seja, a Netflix confirmou que vai chegar no segundo semestre desse ano. Só não confirmou que é em dezembro. Rose Sims chegou ainda em setembro de 2021 e se tornou um enorme sucesso. Sucesso não foi um fenômeno esse negócio. Sendo um programa mais transmitido da Tudum até os dias atuais. Além de ter concorrido a 14 categorias do M, vencido 6 delas. Na trama nós acompanhamos, tá, gente, Siong Jihan. Um pai divorciado e desempregado, todo fudido. Que vive com a mãe e anseia por breves momentos em que passa com a sua filha. Porém, sua ex-esposa pretende tirar, tá, gente, né? A menina junto dele mudar de país para tentar impedir que Siong, tá, gente, entra como uma espécie de um game show com a finalidade de ganhar o prêmio máximo. O que ele não sabe é que essa competição não será tão simples. As vidas estão em jogo. A primeira temporada de Hound 6 está disponível na Netflix com opções de dublagem e áudio original com legendas. Será que esse pai vai conseguir, gente, ganhar o dinheiro para não deixar sua filha ser separada dele? Assista e descobrirá. Tu já assistiu, fã? É óbvio que você acha que ele vai... Eu tô cada vez mais assistindo coisa japonesa. Ah, eu tô assistindo uma nova série, Marcelo, no Netflix. Ela se chama Sweet Home, né? Lar Doce. Mas só que de doce não tem nada. É uma série, gente, onde os humanos são infectados. Aí o Watson... Tinha que ter isso, né, fã? Que nada, amor, que eu sou do terror. Os humanos são infectados, né, gente? E eles se tornam meio que... Parece parasita. Eles se tornam meio que híbridos. Aí tem humanos, assim, que crescem, né? É... Os membros. É uma série muito doida, é de terror. Se passa... A primeira temporada que eu tô assistindo. Se passa dentro de um apartamento. Eu tô no terceiro episódio. Muito boa. Sweet Home. Muito boa. Parasita também, que é uma série que eu assisti há uns... Semanas atrás. Muito boa também. Parasita é foda. É vato. Parasita... Tô devendo um fã em dica de Parasita. Parasita é foda. Foda pra caramba. E essa série também é boa, gente. Pensa na série boa. Pensa em umas mortes... Legal, sabe? Os bichos morrendo. O povo tem que queimar. Tem que matar os bichos. E o mais foda de tudo, gente, é que você mata os bichos e os bichos voltam. Aí o atentado... Como assim volta? Volta. Não mata. Não tem como matar. Mas o fã não falou que mata os bichos? Mata os bichos, mas eles renascem. Dentro de outro corpo. É uma pataquada. Gente, é uma série muito boa. Sweet Home. Assista. Que tiver Netflix ou que não tiver igual fácil, vê no rede de canais que vale muito a pena. Tem três de temporada. Ah, Wicked. Tem novo trailer divulgado. Quem é essa aí, gente? Vocês conhecem? Yeah. A Universal Picris acaba de divulgar um novo trailer de Wicked. Filme estrelado por Ariana Grande, Cynthia Rival. Com as bruxas Grinda e Elphaba. Que adapta o musical da Brother e do mesmo nome. Inclusive, gente, eu vou fazer react do primeiro trailer e do segundo trailer e do vídeo dos bastidores de Wicked. Aguarde. Eu vou surtar, Wadson. Dirigida por John M. Chu, de Poudre de Ricos. O Wicked chega aos cinemas dia 27 de novembro, a primeira parte. Lembrando que o longa terá uma segunda parte que chegará dia 26 de novembro de 2025. Ou seja, tanto esse ano, tanto ano que vem, se Deus quiser, eu irei pro cinema assistir minha queridinha no cinema, interpretando Grinda, a bruxa boa do oeste. Ah, gente. Será que ela é boa mesmo? Ou será que ela é sabida? Enfim. Popular. Te ensina a ser popular. Os truques de quem gostou e se aprimorou. Nas bênçãos que a vida te deu. Atentado? Oi. Eu espero que tudo de bom só seja meu. Quer dizer, seu. Lá, lá. Lá, lá. Você vai ser popular. E você vai ser popular. Como mim. Ai, se eu não tivesse com a voz fodida. Fanta gravando isso, que horário? Meia-noite e 44. Do domingo, né? É. A voz do Fanta fraca. Menino, eu gravei tanta coisa hoje, Marcelo. Minha voz tá, minha voz tá arrombada. Minha voz tá arrombada. Mas eu estou aqui de pé, gravando. Enfim. Enfim. O Fã. Oi. O Icad. O Fã vai pretender lançar o vlog quando? Eu tô pretendendo lançar como especial do meu aniversário. Ah, o Fã vai gravar em novembro e vai lançar em janeiro. É. Ah, não tem tanto mês de espera, não. Só são dois meses. Menos de dois meses, né? Aí mesmo que o Fã faz aniversário dia 14. É. 14 de janeiro. Três dias depois de eu. Eu faço aniversário dia 11. É. É verdade. Enfim. Quer saber, vocês pretendem assistir o Icad? Eu pretendo no Rio de Canais. Isso eu já sei, né? É pior que é mesmo. Enfim, gente. Assistam o Icad no cinema. Ai, gente. É tão maravilhoso. Ai, o trailer. Eu não vi ainda o trailer 2 e nem vi os bastidores ainda. Mas só das imagenzinhas que eu já vi no TikTok já tá de se emocionar. Ai, gente. Que delícia. Vem o Icad. Meus amores, vocês já sabem, né? Daqui a pouco tem a parte 3. Não perde.